É nóis? Patrocinador? Meu Deus, não dá pra gente evoluir? Não dá pra gente evoluir. Mas movimentos ligeiros. Após reviver. Eu não tô nem morrendo, pô. Isso é inútil pra mim. Porra? Opa, ganhei um lobo. Eu acho que é um lobo. Sei lá o que que é isso. Uma cabra. Não dá mais pra evoluir você? Não. Eis a resposta. Dá pra evoluir o Peter Pan? Acho que dá. Oh, I'm gay now.